Música Voltamos com o programa Jornal Sertanejo na VV Com essa convidada aqui, ilustre do nosso programa Dona Chebastiota É a mãe do nosso xerere, não é Marzana? Já que a mão dica aqui é o Marmel Tinto É E vamos chamar agora a nossa próxima atração Uma dupla também maravilhosa, excelente Que é Matheus Minas E Leandro E Leandro, com vocês Música Ontem você apareceu na porta do meu quarto Coincidência eu dormi olhando o seu retrato Quase chorei E nesse sonho eu pedia pra você entrar Eu dava vida, eu dava o mundo pra você ficar E imaginei Como eu queria que esse sonho fosse realidade Eu não estaria aqui lembrando um morto de saudade Que vontade Que vontade O que é que agora tem sonhos vem me procurar Justo na hora em que eu estava pronto pra mudar Não deu pra evitar Vira e mexe Vira e mexe, pinta e borda com meu coração Seja em sonhos ou não Se essa noite no meu quarto vir me procurar Eu não quero acordar Vira e mexe, pinta e borda com meu coração Seja em sonhos ou não Se essa noite no meu quarto vir me procurar Eu não quero acordar Como eu queria que esse sonho fosse realidade Eu não estaria aqui lembrando um morto de saudade Que vontade Por que é que agora tem sonhos Vira e mexe, pinta e borda com meu coração Justo na hora em que eu estava pronto pra mudar Não deu pra evitar Vira e mexe, pinta e borda com meu coração Seja em sonhos ou não Se essa noite no meu quarto vir me procurar Eu não quero acordar Vira e mexe, pinta e borda com meu coração Seja em sonhos ou não Se essa noite no meu quarto vir me procurar Eu não quero acordar Se essa noite no meu quarto vir me procurar Se essa noite no meu quarto vir me procurar Hoje tô passando, tô pagando todos os meus pecados Vivo de boteco em boteco gastando os trocados Faço a noite no meu quarto vir me procurar Maluco, tô doido, tô doido de jogar pedra Rasgando dinheiro Tô comendo pinga com cerveja, punha com limão Essa é a vacina pro meu coração Ando segurando o poste e tentando esquecer Se eu bebo, se eu bebo, se eu bebo, eu bebo por ela Se eu choro, se eu choro, se eu choro, é por causa dela Se eu sofo, se eu sofo, se eu sofo, eu sofro por ela Tô lamendo o chão, eu vou igual cachorro, eu sou gamado nela Hoje tô passando, tô pagando todos os meus pecados Vivo de boteco em boteco, gastando os trocados Passo a noite inteira na rua, até durmo no chão Fico contando estrelas com a solidão Por esse amor bandido eu deixei de viver Vivo à toa já, nem me preocupo, seu como direito Maluco ou doido de jogar pedra, rascando dinheiro Tô comendo pinga com cerveja, conhaque, limão Essa é a vacina pro meu coração Ando segurando o poste, tentando esquecer Se eu bebo, se eu bebo, se eu bebo, eu bebo por ela Se eu choro, se eu choro, se eu choro, é por causa dela Se eu sofro, se eu sofro, se eu sofro, eu sofro por ela Tô lambendo o chão, eu tô igual cachorro Eu sou gamado nela Se eu bebo, se eu bebo, se eu bebo, eu bebo por ela Se eu choro, se eu choro, se eu choro, é por causa dela Se eu sofro, se eu sofro, se eu sofro, eu sofro por ela Tô lambendo o chão, eu vou igual cachorro Eu sou gamado nela Lindo, Matheus, Minhas e Leandro, não é? Parabéns pra vocês, um beijo especial, ok? E nós estamos encerrando o programa Eu quero agradecer a sua presença, tá? No nosso chão Muito obrigado, eu quero agradecer Obrigado, né Matheus? E até a próxima, se Deus quiser Tchau! Beijo, com vocês Tchau! Tchau!